Música Fala pessoal, beleza? Estou de volta para gravar aqui Resident Evil 3.5 Mod para o Resident Evil 4. E galerinha, eu achei interessante estar trazendo essa série para vocês. Então vamos ver se esse mod está 100%. Não acho que esteja, beleza? Eu fiz testes aqui nesse mod e não sei se eu instalei corretamente os pets. Eu instalei o jogo corretamente porque se eu instalar, não tem como configurar o meu teclado. Vocês sabem que eu jogo sempre pelo teclado. Ou jogos que sejam adaptados para teclado e mouse, eu jogo com teclado e mouse, beleza? Olha só a linguagem que veio o jogo. Se eu colocar outra linguagem, vai vir para a tela do Resident Evil 4 normal. É como se eu não tivesse instalado nenhum mod. Então galerinha, eu vou estar trazendo para vocês aqui essa série deliciosa. Eu gostei muito, beleza? Desse mod. Por quê? Porque você vai passar por momentos bem apertados, vamos dizer assim. E tem um sistema de câmera clássica, né cara? Então vai ser uma delícia. Eu vou estar fazendo aqui na dificuldade normal, beleza? Porque a dificuldade pro aqui é muito difícil, cara. É muito complicado. Desafio qualquer um é fazer. Mas vamos ficar aqui na dificuldade normal mesmo. Vamos embora. Resident Evil 4. Bem, vamos lá na roupa normal, né? Bem, galerinha. Iniciamos aqui o game, né? E vamos ver nossa primeira modificação aqui do mod. Olha só. O que é que aquela caminhonete virou. Olha só, que legal. Só que tipo, isso aqui é tudo bugado, né? Sabe que é tudo bugado porque é mod, né? Olha só. Temos aqui um novo estilo de câmera. Isso aqui eu não estou mexendo por trem, né? Certo? Olha só, o helicóptero até desaparece. É meio bugadinho isso aqui mesmo. AT-310. Beleza. Então, galerinha. Esse mod aqui ainda precisa passar por muita atualização para poder ficar 100%, né? Por que eu estou dizendo isso? Vocês vão ver o porquê. Eu vou estar explicando para vocês no decorrer da série. Olha só uma das modificações que o cara fez. Olha só. Tem um zumbi ali. Certo? Tem um zumbi ali. Olha só. Estou mirando. Está parecendo uma menina, certo? O que é que quer dizer isso? Esse zumbi aqui está vivo. Ele simplesmente está com a nova animação, né? E ele se levanta assim do nada, né, cara? Isso que é estranho, né? E esse zumbizinho aqui é troll, cara. Eu vou estar mostrando para vocês por que ele é troll. Eu não vou dizer... Eu não vou comprovar, né? Eu não vou estar mostrando e sim eu vou estar dizendo para vocês. A gente não pode mais dar aquela animação do Leon indo e voltando, né? Como se fosse ameaçar, ameaçar ir para cima e depois voltar. Que ele vai atacar. Estou mostrando para vocês por que você não deve fazer isso. Esses zumbis aqui não estão com muita vontade de estar me trollando, né? Não sei se dá para enxergar, não. Chegou aqui e aparece. Olha só. Um novo estilo de câmera. É muita trollagem, cara. Toma. Ele vai deixar a grana. Esse aqui é a animação, certo? Do verdadeiro Leon, do Resident Evil 3.5. Que no caso ele está com uma lanterna, olha só, na mão. Só que a lanterna é toda bugada, né? Aqui vai ter um ovo, certo? Ovo de galinha branco. Estamos com pouca coisa. Estamos escassezionados de munição aqui, certo? Nesse mod. Eu não estou mexendo para o trainer. Já aviso para vocês. Isso aqui não é trainer, ok? Isso aqui não é trainer. Eu acho que eles não vão conseguir entrar, né? Não vão conseguir. Só se eu fizer isso aqui, olha só. Quebrei. Abri a janela da maneira que o Leon realmente abre as coisas, né? Pode vir. Opa! O que é isso? O cara deitou, o cara, no chão. Vem cá, infeliz. O que é isso, velho? Levanta! Morreu. Boa! Olha, o cara voltou lá para fora, mano. O cara está de zoa com a minha cara, velho. Espera aí. Aqui não tem o caixote certo. O cara tirou. O dono do mod tirou os caixotes daqui. Ok. Eu não sei se eu consigo fazer com que ele dê a animação. Olha só. A animação dele. Agora a gente não pode mais ameaçar ir para cima dele, né? Porque senão ele vai dar esse pulo do gato louco aí e vai querer me pegar. Pulo do gato... Do gato crazy, né? Gato maluco. Então, cara, vai ser bronca a gente estar ameaçando atacar, né? A gente vai ter que meter bala, independente de tudo, beleza? Vamos passando assim, certo? Aqui vai ter um item falso. Vocês viram que tem uma coisa brilhando aqui. Só que o cara também tirou esses itens aqui, né? Padrão do game. Que aparecem normalmente, né? Não são itens aleatórios. Então, a gente vai ter um escassez muito grande de munição. A gente vai ter que administrar muito bem nossa munição, certo? E olha só o que a gente vai estar acontecendo agora. Vai estar travando o nosso game assim que a gente entrar nessa câmera... Nessa câmera clássica aqui, né? Mas assim que a gente avançar um pouquinho mais... Olha só. A gente avança um pouquinho mais... Para o lag. Olha só. Isso aí é um dos bugs, certo? Um dos bugs escrutos que tem aqui. Toma na fuça. Faquece, faquece, faquece rápido, vai. Dois, três... Aí, boa. Zumbi viado. Morre. Deixar munição, cara. Estou precisando. Caramba, velho. Os caras não deixam munição de jeito nenhum. Aqui, como sempre, tem uma eva verde, né? Não, vermelha. Vermelha. É para vermelha. Vamos lá, então. Bem, galerinha, esses modos aqui, né? Para arma. Quer dizer, um pack. Que eu achei aqui na internet, né? Pack de armas antigas, né? Ou de apples. E olha só, outra câmera clássica. Muito bom. Aqui vai ter, olha só, de novo a câmera, né? Aqui a velhinha com o garfinho na cara, certo? Isso aí é normal. Não, sai para lá. Saia. Aí, boa. Muito bom. Aí, munição. Estou precisando. Bem, galera, eu zerei aqui, certo? De uma forma diferente do mod. Por quê? Eu não sei se ainda tem alguma coisa para consertar nesse mod, certo? Porque o mod ainda não está completo. Eu acho que não está. Eu copiei tudo que tinha que copiar, ok? Tudo que tinha lá na pasta que eu instalei o game, que no caso era outro Resident Evil 4, né? Eu peguei tudo que tinha lá, certo? Eu só não peguei os launchers, certo? Porque os launchers que estavam lá, eu já expliquei para vocês aqui, antes de iniciar a gameplay. Eu expliquei para vocês que não tinha como modificar as configurações do meu teclado, certo? Zumbi feio da porra, velho. Granada flash. O cara não deixou nada. Olha só. Minha quantidade de munição. E olha só as cores que eu tenho. O que é que eu vou estar fazendo agora, galera? Eu vou estar passando por aquela porta e eu não vou estar indo diretamente para a vila, certo? Isso aqui também tem engine de cenários aleatórios, vamos dizer assim, né? Então a gente vai estar passando por vários locais diferentes. Então vai diretamente aqui para a vila, certo? Estou mostrando para vocês. Vamos diretamente para... Olha só. Estamos na fazendinha, cara. A fazendinha do Plaza, tá ligado? Matar só esse zumbi aqui. Se ele vai me deixar alguma coisa, né? Deixou nada, né, cabrão? Ah, pelo menos deixou grana. Beleza. Bem, galerinha. Tem algumas coisas para pegar aqui, certo? Mas a única coisa que eu vou estar pegando aqui e fugindo, cara. Porque olha só a minha situação. Estão vendo, né? E com essa câmera, pelo amor de Deus, cara. Eu não vou conseguir enfrentar ninguém. Essa câmera vai me atrapalhar muito. Então eu vou estar fugindo aqui, beleza? Eu estou jogando no normal, eu estou. Tem necessidade de fugir? Tenho, cara. Muito. Olha só o tamanho da zoeira que vem para cá, cara. Olha só. Tem duas velhas de serra, mano. Elas estão doidonas, né? Vamos embora daqui. Vamos embora. Sem chance, cara. Agora sim, a gente veio para a vila, certo? Conversa com a Hariga, eu não quero saber. Corram, porque tem um cachorro bem atrás de vocês, beleza? Vamos embora. Gol. Tem um carinha ali em cima. Tem outro carinha aqui. Um viadão. Um viadão bonito. Vamos lá. Pega essa ganhada diária. Aqui, vai estar... Tem um... Tem brilhando, só que não é nada, beleza? Ignorem. Depois eu vou estar mostrando para vocês essas coisas aí de... Sai, viado. Vai lá. Vamos entrar na casinha. Essas coisas de item que não existe, né? Tem um cachorro bem aqui. Vamos embora lá para cima. Gol. Ainda falta eu pegar minha shotgun, né? Sem minha shotgun não dá. Dá uma escapada. Vai, Leon. Sai daí. Pega shotgun, sai daí. Sai daí, sai daí, sai daí. Boa. Aê, garoto. Aqui vai ter outra câmera... É... Clássica, né? Essas câmeras clássicas vão... É... Nos atrapalhar muito. Certo? Atrapalhar muito. Vai, vai, vai. Toma. Agora esfaqueia, Leon. Vai, esfaqueia, esfaqueia. Boa. Vai, vai, vai. Matei o primeiro. Boa. Deixa nada esse corno. Olha só... Esse mod da shotgun, cara. Essa shotgun aqui parece ser bem antiga, né? Pelo visto. E a pistolinha. Tá aqui, beleza? Agora vocês esperem aqui... Fazer uma reunião, certo? Olha a potência dessa shotgun, cara. É a mesma shotgun normal, né? Só que... Com câmera em primeira pessoa, cara, dá outro gosto de atirar, né? Sai daqui. Sai daqui, viado. Olha quanto cara, velho. Olha quanto cara. Toma. Toma na fuça. Vem cá, cabruco. Vem. Vem cá, cabruco. Vem. Toma. Ih, caramba. Matei. Tem munição, cara. Por aqui. Necessito de munição. Deixa eu dar uma carreguinha lá pra frente pra ver se alguém deixou munição. Não, não deixou, né? Olha aí. Aqui dá pra te enfrentar, seu cabruco. Vem cá. Morreu. Nada disso, cachorrinho. O zumbi tá aqui. Vou sair daqui. Opa. Tem uma coisa pra pegar aqui. Dinheiro. A gente vai ter aqui que utilizar nossas armas sem tunis, certo? Só alguns momentos aqui que a gente vai poder tunar. Mas isso aí foi inevitável, né? Isso é inevitável. Sai, viado. Afastar ele enquanto o outro se levanta, vai. Vai. Carrega. Carrega. Não tem mais bala. Fudeu, mano. Não. Vai pra lá. Errou. Toma. Ah. Não. Joguei nada lá embaixo. Nossa, velho. Merda. Droga. Toma. Caramba, velho. Munição de shot. Sai. Viado. Tô sem munição, cara. Deixa eu voltar pra recarregar, vai. Carrega. Ovo branco. Tô sem munição, cara. Fudeu. Morre. Ai, caramba. Sai, 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 sai. Morreu. Morreu. Morreu também. Boa. O outro cara também não deixou nada, mano. Desce. O outro cara também não deixou nada. Caramba, cara. Puta merda. Puta merda. Sai daí, Leon. Sai daí, Leon. Sai daí, Leon. Sobe. Cadê? Cadê o filho da égua? Tem dois... Onde você vai ter que me deixar em paz, cara? Sai daqui. Vamos lá. Não! Solte! Câmera troll. Toma. Ai, matei dois. Caramba. Tô na merda. Aqui também tem a nova animação quando você tá no caucho, né? Caramba, tô sem bala, velho. Sem bala, sem bala. Zerado. Vou ficar aqui em cima pra ver se dá pra fazer alguma coisa. Eu tô sem bala. Você não ataca daquele jeito que você sempre ataca, não, né, cabrô? Caramba! Me solta! Vem! Zumbi viado. Toma! Toma! Esfaquei, esfaquei, esfaquei rápido. Vai, esfaquei. Boa, Leon. Deixa alguma coisa, seu corno. Boa, terminei. Agora sai daí. Sai daí. Vamos acima pra ver se ele deixou alguma coisa, o cabrunco, né? Cabrunco morreu. Opa, alguma coisa aqui. O item sumiu. Vai se ferrar. Já tô na merda e o item some, caramba. Olha que droga, o item sumiu. Cadê o cachorro? Tá aqui? Tá aqui, o filho da puta. Tá aqui, né? Sai daí. Como é que eu vou fazer pra esse cachorro ir lá pra baixo, hein? Pera aí. É que eu já faço ele lá pra baixo. Sai dele, ô! Ai, caramba! Tenho que quebrar aquele móvel, de alguma forma. Agora volta pra cá. Tá aqui. Cachorro, isso! Flash. Consegui, cara. Esse aqui vai deixar um mix de erva... Com duas ervas verdes, né? Esse aqui vai tá deixando... Olha só, 10 mil. Certo? Vamos catar nossos itens agora. Isso aqui aí tem falso, pelo que eu sei. É, não tem falso. Cara, foi difícil, velho. Olha só, tô sem munição, cara. Tô sem munição. Já gastei dois ovos aqui, né? Brancos. Cura aqui vai ser muito essencial, cara. Vai ser como o quarto sobrevivente, né? Só que agora com câmera... Clássica. Alguns momentos com câmera clássica. Aqui vai ter outra, olha só. Granada, flecha. Cata munição. Munição aqui tem. O item que eu disse a vocês que tava aqui dentro, né? Brilhando. Ele tá ali em cima do móvel. Olha só. Tá aqui. Só que também é um item falso. Certo? Tem falso. Vamos lá. Tem essa caixinha aqui pra quebrar, né? Vamos passando pra cá, pra dentro. Porque tem caixote ali do lado. Que eu sei. Tem sistema de câmera clássica aqui dessa parte. Olha só. Tá bugado, né? Bugado, bugado, bugado. Sfaquei esse móvel aqui. Que vai ter um dinheirinho dentro dele. Pode sfaquear. Sfaqueou. Olha só. Tem grana, né? Certo. Aqui não tem mais nada. Vamos passar pra casinha aqui do cara de serra, né? Essa aqui, eu acho. Eu espero que não tenha mais nada aqui, cara. Eu espero mesmo. Aqui munição de shotgun. Muito bom. Aqui grana. Muito bom. Aqui vai ser outro item falso. Certo? E agora pra onde é que a gente vai? A gente veio da fazenda, né? Quebramos o caixote dali. Tem o caixote pra quebrar desse lado de cá. Tem um item aqui em cima dessa torre. Só que item falso. Certo? Não percam seu tempo tentando pegar. Porque item falso. Aqui não tem nada. Eu tô zerado de munição e pistola. E não vem, certo? O jogo tá afim de me trollar. Aqui vai ter outro item falso. Olha só. E um papelzinho. Ok. Vamos passando pra cá agora. Vamos pra... A portinha aqui, no caso, a gente viria pra vila, né? Do comecinho lá. A gente vai estar em direção a ela agora. Claro, cara. Como é que eu não me lembro dessa ervinha aqui? Como é que eu esqueci dessa ervinha aí? Essa ervinha aí... Nossa, velho. Essa ervinha é nostálgica, mano. Vambora. Parte da pedra, cara. Parte da pedra. Vambora. Não tem por que ter medo, né? Essa pedrinha aí é troll. Mas eu consigo passar dela, cara. Eu consigo. Vai. Vamos lá, Leon. Corre. Corre, emo. Corre, emo. Corre, emo. Corre, emo. Corre, emo. Vou quebrar o botão do meu teclado. Sai. Nossa. Pode voltar aqui porque vai ter zumbi, certo? Volta aqui. Eu tô sem munição, cara. O que é que eu faço? Sai. Boa. Toma. Caramba, na faca, mano. Vocês viram a animação do zumbi? Ele chegou muito perto de mim, cara. O cabrinho não deixa nada, mano. Não deixa nada. Vou precisar de item. Olha só que droga. Preciso pegar esses spinels aqui, né? Vamos ver se aquele cabrunco ali me deixa alguma coisa. Chegar perto dele aqui. Aí, levantou. Essa, a spinel que tá lá no fundo é a mais complicada de tá pegando, certo? Porque ela tá longe, né? Não dá pra gente saber em que parte dá pra pegar ela. Em que pedaço aqui desse túnel dá pra pegar. Tá esperando esse zumbi. Olha só. Que coisa nostálgica, cara. Essa câmera. Olha, olha. Caso mesmo. Caso mesmo. Vem. Vem cá. Vem. Toma. Toma. Ah. Morre. Morre. Boa. Faquinha. Boa munição de pistola. Tô precisando. Agora vamos tentar pegar esse painel, né? Essa aqui até que é fácil, cara. Essa aqui até que é fácil, mas a outra é complicadinha de pegar, hein? Eu vou tentar pegar, cara. Mesmo que eu dê um tubo aqui no vídeo, eu consigo pegar. Porque com câmera clássica é foda de pegar esses painel aqui, né? Deixa eu vir pra cá aqui, ó. Olha só. Exatamente pra cá. Vai mirando assim pra cima. Quando aparecer a mira, eu atiro. Aqui, ó. Caraca, velho. Não tô conseguindo enxergar. Olha que merda. Não tô conseguindo enxergar esse painel. Ela tá bem aqui no início, cara. Não tô conseguindo enxergar. Eu vou precisar dessa esse painel. Pra cá sim. Essa câmera clássica é terrível, mas eu vou tentar assim, ó. Vim pra cá. Olha lá. Olha lá. Errei. Errei de novo? Acertei. Aí. Boa. Câmera clássica atrapalha, cara. Muito. Aí, eu consegui. Nossa. Nossa, cara. É aqui nesse laguinho. Olha, no laguinho. Só a primeira spine ali que foi complicado de pegar, mas a outra aqui foi fácil. Certo. Voltamos aqui para a câmera. O que é que foi isso aqui? Munição. Ouço, zoeira. Quero zere esse bode, certo? Da maneira errada. Porque eu não tava achando a forma certa de estar zerando. Ok? E o que é que eu digo pra vocês? O mote precisa passar por atualizações, certo? Olha só, um zumbi aqui. Levanta. Opa! Toma. Morre. Morreu. Chorado, cabrão. Certo. A gente veio pra cá agora, certo? Aqui tem armadilha pra caramba. Olha só. Tem uma aqui. Tem algumas outras armadilhas por aqui, só que eu não vou fazer nada. Porque às vezes tá travando, né? As armadilhas, né? Às vezes trava, cara. Às vezes trava as armadilhas aqui, né? Munição. Essa musiquinha, hein, cara? Essa musiquinha, cara. Essa musiquinha é bronca. Olha só. Câmera em primeira pessoa de novo. Olha, 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 olha. Ele vai voltar pra casinha, cara. Esse zumbi é o da casinha. Olha só. Vamos fazer maratona aqui com ele. Certo. Vem cá, cabrão. Morrer. Morrer. Boa. Esses barulhinhos de serra não se assustem, né? Eu acho que o cara pegou os barulhinhos lá do mod do Eber, né? Eu não sei. Porque isso aqui é só pasta do mod, beleza? Do mod Residual 3.5. Toma. Toma. Cadê o outro zoeiro? Morreu. Vem cá, senhor zoeiro. Só salvar meu game, certo? Lá no... Na casinha, quando eu salvar o... O Luiz Serra. Errou. Olha só. Animação do filho da puta. Olha só. Esse cara é troll, mano. Esse cara é troll. Vocês não sabem a trollagem que é esse mod aqui, né? Toma. Não ousem me trollar mais, cabrão. Morre. Munição de shopping. Muito bom. Que música é essa, cara? Olha só. Música é essa, mano. Adentramos aqui a casinha. Deveria ser só a primeira pessoa, cara, esse jogo. Só a primeira pessoa. Primeira pessoa não, como é? Câmera clássica. Deveria ser só a câmera clássica aqui, cara. Eu acho. Ficaria mais nostálgica. Olha só. Bug na... Nas animações aqui, né? Pra abrir o coisinha ali. Abrir o bagulhoso ali. Olha só. O que é que nós temos aqui? A velhinha que tava expurgada lá no comecinho, né? Só pra disfarçar o... O armarizinho do Luiz Serra. Vamos lá. E é isso aí, galerinha. Finalizamos aqui. Cara. Nossa, velho. Minha nossa, nossa, nossa. Deixa eu salvar meu game. Salvar aqui. Belezinha, galera. Vou ficando por aqui. E até a segunda parte. Fui.